Eu estou muito assustado. Há muitos anos eu não vejo o início de mandato de um presidente num grande clube brasileiro tão horroroso igual desse Augusto Mello, que agora é o novo presidente do Corinthians. Eu nunca vi alguém fazer tanta coisa errada em tão pouco tempo como esse senhor. É um negócio assim inacreditável. A gente recebeu aqui no Tomando uma Com, no ano passado, o Wagner Vilaron, que se tornou o homem forte da comunicação do Corinthians, que fez um acordo de campanha com Augusto Mello. Olha, ali, por mais que a gente acompanhasse as pessoas que conhecem mais de perto o Augusto em termos de passado estarem muito preocupadas com o que poderia ser Augusto Mello no Corinthians, uma delas é o Juca Kifuri, que falou sobre isso aqui, falou sobre eleições do Corinthians aqui, tem corte disso aqui no canal. Se você não assistiu, dá uma assistida, uma procurada. Por mais que confiasse demais na palavra do Juca, quando você conversa com o Vilaron, que é um cara importante na mídia brasileira, um cara de história no jornalismo, a maneira como ele defendia o Augusto me pareceu que poderia ser uma saída para esse grupo que dominava o Corinthians há tantos anos e que levou o Corinthians a esse precipício financeiro, essa situação muito complexa na qual o Corinthians se encontra hoje em termos de dívidas, né? Só que a coisa, olha, eu acho que piorou. Eu acho que piorou e é muito difícil dizer isso, mas porque tem muito pouco tempo de trabalho, eu acho que um ano de gestão é um momento um pouco mais sóbrio para você analisar. Mas eu nunca vi tanto erro assim em um mês só. E dá para elencar dos mais vários erros, né? E agora o Corinthians está prestes a fazer mais um, a cometer mais um, que é a contratação de Márcio Zanardi. Pois é, Márcio Zanardi deve ser o novo técnico do Corinthians para o ano de 2024, esse ano tão conturbado, esse ano com um elenco, na minha opinião, fraquíssimo para disputar os torneios que o Corinthians precisa disputar, como o próprio Paulistão, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Então, para mim, assim, e eu vou explicar aqui, é uma contratação absolutamente inexplicável. Significa que o Zanardi é um técnico horroroso? Não, não significa. Mas eu acho que está longe de ter tido o currículo para treinar o Corinthians. E aí eu começo, antes de elencar, eu vou deixar para falar sobre o que eu penso do Augusto e até nas semelhanças que eu vejo dele, e até umas diferenças para pior, tá? Do que eu vi durante três anos no meu time, o Andrés Henrique Rueda Garcia, que rebaixou o Santos Futebol Clube pela primeira vez em sua história, vejo muitas semelhanças na maneira de abordar e iludir o torcedor, mas até piorado no caso do Augusto Mello. Mas eu vou deixar esse papo para um outro vídeo. Até porque vai rolar aí um Santos e Corinthians. Eu quero também pegar um gancho do que foi esse jogo, porque eu acho que é um jogo que, independentemente do resultado, o que a gente pode ver quarta-feira, pode demonstrar muitos dos meus argumentos que eu tenho para esse vídeo na prática. Eu acho que vai ficar mais palatável. Agora, no que se diz respeito ao Zanardi, eu acho que vale aprofundar aqui, porque o Zanardi, diferentemente do que o Carpini mostrou no ano passado, é um técnico de lampejos. Assim, é um técnico com uma carreira praticamente nula em termos de futebol profissional. E eu acho que o Corinthians se sente mais, o Augusto se sente mais tranquilo de trazer o Zanardi, uma vez que o São Paulo apostou num cara que muitos São Paulinos desconfiavam, um cara da nova geração, que eu inclusive cheguei a brigar com amigos São Paulinos, defendendo o Carpini. Vocês se lembram do vídeo que eu fiz aqui, alguns assistiram, outros não, sobre a contratação do Carpini na época que praticamente anunciaram ele no Santos, antes de dar toda a confusão que acabou culminando na contratação do Cariri e posteriormente no acerto do Carpini com o São Paulo. E ali eu já dizia o que eu pensava do Carpini. Eu achava o Carpini junto com o Léo Condé, os dois treinadores brasileiros mais promissores no momento, principalmente pelo que eles fizeram ano passado. E eu falei que eu via o Léo Condé à frente, eu vou chegar lá, porque eu acho que o Léo Condé poderia ter sido um caminho para o Corinthians, muito diferente do Zanardi. O Zanardi é um técnico, que eu acompanhei alguma coisa do seu trabalho, eu não sou o cara que acompanha mais futebol de base, mas quando se trata do nosso time de coração, a gente acompanha com um pouco mais de carinho e acompanhei ele no Sub-20 do Santos, não me chamou atenção em absolutamente nada, um time muito desorganizado. E depois a gente viu ele no São Bernardo, primeiro no Sub-20 do São Bernardo e assumiu o time principal. O primeiro ano foi interessante, ele não fez nenhuma gracinha no Paulista, mas conseguiu acesso da Série B para a Série C. O segundo ano foi promissor, porque ele começa, a gente está falando de 2023, ano passado ele faz um campeonato paulista muito do aceitável, vem de cara uma derrota para o Palmeiras, futuro campeão naquele ano, no Allianz, um jogo que o Felipe, que trabalha aqui comigo, estava lá e exaltou a postura tática do Zanardi naquele dia, porque viu um time enfrentar o Palmeiras de maneira igual, muito organizada, ele chamou atenção ali, só que ele foi disputar a Série C com o São Bernardo, ele não fez nenhuma gracinha, ficou em oitavo colocado, passou muito longe de subir, com um elenco interessante, um elenco incomodou o Palmeiras, então ele deu uma decepcionada. E nesse ano, o São Bernardo está longe de desempenhar o futebol que desempenhou ano passado, o Novo Horizontino ainda está fazendo um campeonato muito mais interessante em termos de jogo mesmo, ninguém imaginava que o Zanardi seria uma opção nesse momento para um grande clube, se espera que um técnico desse nível mostre coisas maiores. E o Carpini, além de ter sido finalista de campeonato paulista ano passado, fez uma campanha superior do Zanardi no Paulistão, com um time que eu acho até que inferior ao que o Zanardi tinha, o Carpini pegou o Juventude simplesmente na vice-lanternas e tornou vice-campeão da Série B num campeonato de nível, jogar a Série B é muito difícil, ainda mais com o Juventude, que na época era gerido por Celso Rotti. Então o Carpini colocou uma estaca ali, dizendo, claro, a torcida do São Paulo não vai me apoiar, a maioria não me conhece, não tenho grandes clubes no meu currículo, mas eu tenho um trabalho bacana aqui em 2023 para mostrar. O Zanardi, assim, mais ou menos, sabe? Muito mais ou menos. Ele ficou muito aquém do Carpini, não nem para colocar na mesma página. Então eu acho, e aí nesse contexto geral, nesse contexto geral, ainda mais agora com as informações de que o Zanardi trabalhou com o Augusto Melo na base do Corinthians, tem uma parada meio que pela amizade, sabe? Você começa a ficar ainda mais desconfiado desse movimento, e a gente não está falando de qualquer clube, a gente está falando do Esporte Clube Corinthians Paulista, que numa situação complicadíssima, vice-lanterna hoje do Campeonato Paulista, cara, que com um técnico que tem muito sucesso pelos clubes brasileiros, que é o Mano Menezes, que eu particularmente não gosto, mas é um técnico, que já foi técnico inclusive de seleção brasileira, não mostrou nada. Será o Zanardi que vai conseguir tirar alguma coisa desse elenco? Eu duvido, mas eu duvido muito, eu acho que o Zanardi, sem ter as costas largas, que inclusive o próprio Mano tinha, e olha que multa, não foi o suficiente para segurar o Mano, estão falando que a multa gira em torno de 20 milhões de reais. Até porque o contrato que o Duílio fez com o Mano Menezes é um absurdo, a gente comentou sobre isso na época, um completo absurdo, deixou um presente de grego para a próxima gestão, e quando foi dar entrevista, vamos lembrar, quando o Duílio foi dar entrevista para dar explicações daquele contrato, ele dizia até o dia 31 de dezembro o presidente sou eu, e quem manda aqui sou eu. Pouco importando, pouco se importando com o clube, mas se importando com apenas a sua própria vaidade. Então assim, eu não estou passando pano para os presidentes anteriores do Corinthians, para o antigo grupo que lá estava, muito longe disso. Agora, o que a gente está vendo nesse ano de 2023, que é um presidente prometendo mundos e fundos, depois disse que não prometeu nada, um presidente que falou que tinha apoio de dois ou três ex-governadores corintianos que iriam ajudá-lo, e aí foi se fazer uma pesquisa, eu vi até o Juca falando isso no Posto de Bola, os últimos governadores corintianos do estado de São Paulo estão mortos. um cara que é um mentiroso com o Tomás, um cara que deu uma entrevista ontem, procurem aí na página do Vesson, lá no Twitter, a entrevista que ele deu falando da continuidade do Mano, desmentindo categoricamente a demissão, categoricamente dizendo que pensa num projeto, que o Mano tem contato até 2025, que não passa pela cabeça dele, que o que passa pela cabeça dele é dar condições de trabalho para o Mano Menezes, e no dia seguinte o cara está na rua, e diziam que nos grupos do WhatsApp todo mundo já sabia que o Mano ia cair, porque são duas caras do cacete esse presidente. Então assim, o Corinthians nas mãos desse cara que prometeu o Gabriel e acordou com o Pedro Raul, um cara que gastou mais de 35 milhões para pagar antecipado várias dessas contratações do Corinthians, que vamos combinar, o Garro não estreou, confesso que não conheço tanto o jogador, vai estrear, aparece contra o Santos, estou ansioso para ver, mas os que estrearam aí, esse zagueiro aí, Félix Torres, que veio com uma pompa desgraçada, a maneira como ele perde, a maneira, o combate dele no 1 contra 1 do Caleri, ali no primeiro gol do São Paulo, na Arena Itaquera, na Neuquímica, é um negócio vergonhoso, um zagueiro que veio com essa pompa, com essa grana, protagonizar uma jogada dessa, é vergonhoso, que mostra que a montagem de elenco é vergonhosa, estou com a gente do seu Ranieri, então assim, e pagou caro, pagou caro, entendeu, o Marcelo Teixeira com o time na segunda divisão no Santos, na série B, montou um time gastando zero, gastando zero, melhor que esse time do Corinthians, independentemente do resultado de quarta-feira, é só você olhar a classificação do Campeonato Paulista hoje, só você olhar, não precisa olhar o resultado, olha o que tem jogado os dois times, até aqui, entendeu, com zero reais, então assim, até aqui, tudo foi errado, e está culminando numa escolha de técnico completamente errada, equivocada na minha visão, um técnico que, o que vai acontecer com o Zanardi se ele perder os próximos, uma sequência de cinco jogos, quatro jogos, ele vai aguentar e vai mudar de novo, vai ser o, de novo, comprar a cartilha do rebaixamento, foi isso que aconteceu no Santos, e com vários outros clubes grandes que eventualmente acabaram caindo, entendeu, então hoje o Corinthians é um time que não tem credibilidade no mercado, é tido como mal pagador, hoje os jogadores, ainda mais nesse momento que o Corinthians vive, sabe que o turbilhão quer jogar no Corinthians, todo mundo quer jogar no Corinthians, todo mundo sonha em jogar no Corinthians, jogar no Corinthians é um privilégio para a maioria dos jogadores, dizer algo fora disso é ser lunático, agora, o cara pensa duas vezes nesse momento conturbado que o Corinthians vive, conhecendo a torcida que o Corinthians tem e sabendo que a diretoria historicamente não costuma pagar em dia, o Veríssimo saiu aí dizendo que nunca recebeu o direito de margem do clube, entendeu, é um tentando desmentir o outro, o Veríssimo dando aqui uma versão, o presidente mandando e-mail, mostrando que não foi bem assim, ninguém confia nesses caras, e é o Márcio Zanardi que vai dar jeito, é o Zanardi que vai dar jeito nesse clube, entendeu, e aí, pô, você tem o Léo Condé, pô, não dá para comparar, o Léo Condé é o atual campeão da Série B com o Vitória, fazendo uma campanha inclusive superior ao do Carpini, né, os dois jogaram juntos, olha como foram os jogos entre Vitória e Juventude, o Vitória foi protagonista nos jogos, o Carpini jogava mais defensivamente, no contra-ataque, o Léo Condé estava outro dia atrás, estava no Novo Horizontino, o Léo Condé subiu Novo Horizontino de divisão, de Série C para B, o Léo Condé outro dia estava no Sampaio Corrêa, ano retrasado, só não subiu naquele campeonato da Série B porque tinha os quatro grandes, ele ficou em quinto, ficou atrás de Cruzeiro, Botafogo, não, Cruzeiro, Vasco, Bahia e Grêmio, ficou atrás de Cruzeiro, Vasco, Bahia e Grêmio, foi o quinto colocado com Sampaio Corrêa, e sabe o que aconteceu com esse Sampaio Corrêa depois que ele saiu? Caiu para a Série C ano passado, é um cara que levou a Caldense para uma final de Campeonato Mineiro e foi roubado na final, foi roubado, perdeu o título de maneira roubada, olha o que esse cara vem construindo ao longo da carreira, e ao atuar o campeão da Série B pelo Vitória, será que é difícil o Corinthians apresentar um planejamento bacana e tirar o Léo Condé do Vitória? Os caras vão no Zanardi que treinou só o São Bernardo como profissional na carreira, não fez nenhuma gracinha, nenhum negocinho, uma brincadeirinha, fez nada, assim, vai parar onde o Corinthians desse jeito? Ainda pagando multa de 20 milhões para o Mano, aonde vai parar, cara? Qual que é o próximo capítulo dessa história? E quem é o time que vai entrar em campo que vai tirar o Corinthians dessa situação? Porque hoje qualquer técnico, inclusive o Léo teria dificuldade com esse elenco, um elenco com alguns lunáticos do começo do ano, não, porque vai brigar, se cuida Flamengo, se cuida Palmeiras, pessoas que não entendem absolutamente nada de futebol, era só ver ali, era só ver o campinho, ver os jogadores que o Corinthians tem o melhor, cara, fraquíssimo, time fraco, time que dependia até outro dia de Yuri Alberto, um jogador, cara, uma mentira de jogador, jogador sem recurso técnico nenhum, tem vídeo aí, de meme do Yuri Alberto produzido ao longo dos tempos aí, aonde vai parar o Corinthians esse rapaz, o Augusto Mello? Aonde vai parar? Essa é a pergunta, é decisão errada atrás de decisão errada, eu quero saber de você corintiano, até que ponto você está preocupado, inclusive compartilhar uma tela aqui do Vessone, que ele escreveu o seguinte, eu acho interessante a gente compartilhar, que ele escreve o seguinte aqui, clube está trazendo um treinador que nunca trabalhou em uma equipe profissional em um grande clube, que não vai poder ficar na beira do campo no Paulistão por causa do regulamento, para quem não sabe ele já treinou um time no Paulistão, então ele não vai poder ficar na beira do gramado, olha o nível, e que só vai aparecer no BID depois da publicação da rescisão com o Mano, que por sua vez só vai acontecer se o Corinthians pagar os milhões e milhões da multa, está tranquilo, está favorável, é isso, como diria MC Bin Laden, está tranquilo, está favorável, é inacreditável o buraco que o Corinthians se enfiou, comenta aí porque eu não sei mais o que dizer, grande abraço e até o próximo vídeo.